minutos confirmando sete quarenta e oito. Olha só, gente, que evento bacana, hein? Irá acontecer no dia vinte e nove de junho, eh, na próxima sexta-feira às nove horas da noite, o evento denominado enterro do semestre da UFRN, em parceria com a ACAPAM. Pra falar sobre isso, a gente conversa agora aqui com Pedro Batista, ele que é um dos organizadores desse evento, eu entendo que o enterro do semestre seja a conclusão do semestre, não é isso, Pedro? Bom dia, tudo bem? Bom dia, é, o enterro do semestre é o momento onde a gente tira, né? Pra poder descansar e desopilar de todo, todo esse semestre que vem carregado de trabalhos acadêmicos e tal. E trata-se o quê? De uma festa? Explica pra gente sobre o evento. Então, a gente, aí, então, no enterro do semestre a gente organiza uma festa e dessa vez a gente teve a ideia de fazer a parceria com a ACAPAM, assim, pra, além de a gente tá desopilando, a gente tá podendo ajudar os nossos animais, né? De Caicó e da ACAPAM. E essa festa, no caso, acontece aonde? No Laujo vinte e três, é um espaço ali na Orla da Ilha de Santana, um ambiente, um bar, boate. Certo. Onde outros eventos já aconteceram lá e dessa vez eles fecharam conosco essa parceria para a ACAPAM. E ele é voltado basicamente pra os universitários ou pra população em geral? Não, é um bar, um espaço aberto, é um bar livre lá, sempre acontecem outros eventos. E nesse evento, no caso, especificamente, ele vai ter esse caráter de voltado para os universitários. Sim. Pra quem está concluindo o semestre, não é isso? Como é que surgiu a ideia de agregar, por exemplo, a necessidade que a ACAPAM passa, que é a associação que protege os animais, ao enterro do semestre? Assim, a gente já tinha outro contato com a ACAPAM, a gente tem uma feirinha na UFRN também. Aí a gente pensou, né? Vamos juntar a nossa diversão com a felicidade dos bichos, né? A gente pensou, por que não a gente pode se divertir ajudando a ACAPAM, que está num momento de muita precisão, e nos divertir, né? Assim, o momento de desopilar. E no caso, o acesso à festa vai ser um quilo de ração? Um quilo de ração ou cinco reais na hora. E esses cinco reais também serão revertidos aí pra associação? Sim, será tudo revertido pra ACAPAM. E vocês têm um, assim, vocês sugerem algum tipo de ração ou qualquer ração serve? Não, acho que qualquer ração serve. E no caso, quem é que vai animar a festa? Fala um pouco do evento. Pronto, o evento está sendo composto pelos meninos de samba, um grupo musical de samba daqui de Caicó, o Samuel, que é um cantor daqui de Caicó também, a DJ Gonerois e eu vou estar fazendo um disco no final da festa. Você também é DJ? Sim. E Pedro, me diz uma coisa, e como é que é esse lance, por exemplo, da senha? Você chega lá com um quilo de ração ou com cinco reais já entra? É bom você antecipar a sua senha? Pode trocar algum local, algum lugar? Não, a senha vai estar sendo nesse evento, especialmente na hora, né? De preferência, quem puder levar o quilo de ração, assim, a prioridade é o quilo de ração, mas nós entendemos assim, que muita gente não irá ter como sair com o quilo de ração de casa, porque muitas vezes vai passar por outros cantos. Então, nós abrimos a exceção pra ser cinco reais na hora. Então, ou cinco reais ou a ração, né? Vocês visitaram a Acapã, sabe do momento difícil que ela passa? Sim, a gente, nós já temos um outro contato com a Acapã e a gente vinha tendo uma comunicação antes, assim, é uma ideia um pouco antiga, mas que a gente só, infelizmente, infelizmente, estamos conseguindo colocar em prática nesse momento. Ok, então, sexta-feira, dia vinte e nove, nós teremos às nove horas da noite, o enterro do semestre, na boate longe? Lounge vinte e três. Lounge vinte e três, que fica onde? Aqui em orla da Ilha de Santana. Na orla da Ilha de Santana, espaço lá agradável, cabe todo mundo, né? Cabe todo mundo. Quanto mais gente, melhor. Existe uma causa social por trás disso, além de você, como deixou bem claro, esquecer um pouco do, da, da cobrança que é o semestre universitário, se divertir e também ajudar a Acapã, né? E lembrando que é um evento aberto pra, não só pra o público universitário, mas pra todo o público caicol. Quem quiser ajudar, quem também quiser se divertir, a pedida sexta-feira vai ser aí, realmente, o enterro do semestre. Algo mais a acrescentar? Foi difícil concluir o semestre? Um pouco, mas estamos aí na UFR. Você faz o que lá na UFR? História. História. Tá gostando do curso? Estou, sim. Ok, então, obrigado por sua participação, renova o convite, dia vinte e nove. Dia vinte e nove, no laus vinte e três, o enterro do semestre, com a banda S de samba, Samuel, DJ Goneroz e Pedro Batista. Além de se divertir, vai também ajudar a Acapã. Sim. Ok, obrigado, Pedro.